Entrego meu caminho ao Senhor E confio porque tu és Um alfa, um ômega, um cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Tu és um alfa, um ômega, um cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Entrego meu caminho ao Senhor E confio porque tu és Um alfa, um ômega, um cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Tu és um alfa, um ômega, um cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Todos vão se render ao grande Deus Eu sou, o prostrarei e aos seus pés E o adorarei Resplandecerá minha face Quando ver meu Rei Perante a luz de Deus santa Eu viverei Eu entrego meu caminho Ao Senhor E confio porque tu és Um alfa, um ômega, um cordeiro O grande eu sou, o Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Um, 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 um Um, um, um Obrigado.